Por que a minha FIV, por que a minha fertilização, minha transferência de ambiões não deu certo? Meu nome é Jean Luiz Maiar, sou ginecologista, especialista em reprodução humana aqui da fecundade e hoje eu vim aqui conversar com vocês por um assunto que é bastante frequente em casais que estão tentando engravidar por fertilização in vitro. Existem vários fatores para que a FIV, a fertilização, enfim, possa não dar certo, não ter dado certo para um casal. A chance maior da gravidez ocorrer por processos de reprodução assistida está na nossa capacidade de gerar mais e melhores embriões. O que faz termos mais embriões ou embriões de melhor qualidade? Basicamente, idade dos ovos, é onde a gente tem uma grande diferença de resultado e número. Por que número? Porque nós, humanos, nós temos uma biologia que não é tão perfeita. As pessoas, às vezes, imaginam antes de vir fazer um ciclo de reprodução, que elas vão, ah, eu vou lá, vou tirar 3, 4 óvulos, terei 4 embriões e isso vai me deixar uma boa chance de engravidar. Infelizmente, não é assim. Mesmo em casais que são sabidamente férteis, a taxa de surgimento de embriões em relação a óvulos retirados é da ordem de 30% a 40%. Então, para eu ter, por exemplo, 4 embriões e melhorar a minha chance de gravidez, eu preciso ter mais de 10 óvulos. À medida que a idade feminina vai avançando, maior é o número necessário, a ponto de que precisamos mais ou menos de 20 a 25 óvulos para que uma mulher perto dos 40 anos consiga gerar uma gravidez. Então, esse é o primeiro impacto. Outros aspectos que temos que levar em consideração, além da quantidade dos embriões, é a qualidade deles. Tanto a qualidade biológica, eles são classificados em notas desde 3cc até 5, 6AA, e também a capacidade genética, enfim, a qualidade genética de cada embrião. Por quê? Porque nós geramos muitos embriões geneticamente alterados, isso todos os humanos. E a idade do óvulo vai aumentando o percentual, até os 35 anos, cerca de 50% dos embriões são alterados, ditos aneuplóides. E a partir de 38, 39, 40, isso vai aumentando, a ponto de, aos 42, 43 anos, 90% dos embriões gerados por humanos são aneuplóides. Então, esse estudo embrionário, ele pode nos dar mais chances de gravidez, através do conhecimento do embrião ideal e melhor para transferir. Os aspectos ligados a endométrio, a parte imunológica, a parte de trombofilia, que tem muitos, muitos trabalhos mostrando relação, hoje não tem nada comprovado que mostre ser essa a causa, às vezes, da falha da implantação. Eu sempre falo que se endométrio fosse um processo, uma área tão importante, tão essencial, a gente não teria gestações extrauterinas, não teria gestação tubária, não teria gestação ovariana. Então, o que faz um embrião nidar, seja em qualquer lugar? É a capacidade dele, é a capacidade biológica, é a capacidade energética e ele ser um embrião geneticamente normal. Então, quanto mais jovem o óvulo, quanto maior o número de óvulos eu tiver, maior vai ser a minha amostragem, e isso vai me dar mais chances de poder ter uma gravidez. Então, antes de imaginarem ou programarem uma fertilização, saibam que não é algo que é 100% de resultado. Os resultados são muito bons, são muito melhores que já se tiveram. Mas, quanto mais precoce for a decisão em relação à idade ovariana, mais a chance desse casal ter uma gravidez. E não se preocupem, mesmo que vocês façam um ciclo, não deu certo, não fiquem desesperados, não fiquem desanimados, voltem na clínica que vocês foram, voltem a conversar com um especialista para tentar analisar e entender. Aqui na clínica a gente faz muito isso. A fecundagem sempre gosta de receber, mesmo que os casais não continuem aqui conosco, mas de receber para tentar ter um entendimento do que houve, até para ver se vale a pena seguir fazendo ciclos ou não. Qualquer dúvida maior que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco, ou por e-mail, pelas mídias sociais, ou eventualmente consultar um dos quatro especialistas que aqui trabalham. Muito obrigado. Obrigado.